Pois é, a gente mesmo na madrugada e principalmente nela, a gente está aqui na TV Cidade e a gente tem aquele intuito de ajudar as pessoas, não só de mostrar essa tranqueira toda policial que a gente mostra dos nossos plantões. Eu estou aqui com o Tiago. Tiago, meu irmão, o que a gente pode ajudar você? Te roubaram, quando e onde? Pois é, foi ontem, por volta de 11h40 da noite, quando eu voltava do curso, né? Aonde mais ou menos? Ali, quase em frente do Casarão Móveis, bairro Buritis, né? Princesa Bel. Pois é, voltava do curso, passei na rádio, vinha com o meu amigo andando, aí os caras surgiram do nada, né? De moto, o garupa desceu com a faca e falou, não corre senão eu furo. Aí eu entreguei o notebook e aí eles saíram correndo, não deu de ouvir a placa e aí eu ainda abençoei ele, né? A última coisa que eu poderia fazer. E assim, eu queria pedir aos amigos da imprensa, né? Eu sou locutor apresentador, queria pedir que me ajudassem a achar meu notebook, né? Porque está todo o meu trabalho lá, né? Quem trabalha com edição sabe como é que é chato isso. Qual é a marca, modelo dele? É a Asus, notebook Asus, que eu ganhei de aniversário. Estava na capa e está com o cartaz da marcha para Jesus dentro, material de divulgação da marcha para Jesus desse ano. E levaram tudo, né? Não deu de ver a placa. E eu queria falar para esse jovem que me botou a faca e levou, eu queria falar, mano, que você pegou o notebook da pessoa errada. Porque eu sou filho de Deus e o meu pai é poderoso e ser crente não é ser otário não, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na minha língua. Então, se você for assaltar de novo alguém essa semana, você tome cuidado, irmão. Porque eu vou começar a orar para a sua moto quebrar, furar o pneu e pegar fogo para você não assaltar mais ninguém. Porque você assaltou a pessoa errada, irmão. Eu não sou otário não. Ser crente não é ser otário, irmão. Entendeu? Eu sou um cidadão, entendeu? Eu estou fazendo um curso de segurança. Eu vou tirar um porte de arma porque eu vou meter bala quando vir me assaltar. Eu não sou otário não, irmão. Entendeu? Eu quero meu notebook de volta. Você pode ligar para mim, entendeu? Ligue para mim. Qual o número, Tiago? 9113-3409. Eu não quero o seu mal, não. Mas se você continuar assim, você vai colher o que você está plantando, entendeu? Uma hora esse notebook vai aparecer. E eu peço que me ajudem a encontrar, porque é o meu trabalho, cara. Minha vida está ali, a minha vida profissional, entendeu? Eu dependo daquela minha ferramenta de trabalho. Entendeu? Eu queria pedir isso aí. E que Deus te abençoe, irmão. Se você não quiser devolver, Deus te abençoe em nome de Jesus. Entendeu? E que seus pais, que sejam abençoados. Porque eu acho que foi a educação deles que não fez efeito na sua vida. É isso aí. Tiagoinho, é o seguinte, plantio é livre, a colheita é obrigatória, moçada. Então, lembrando você que vai comprar aí, é a Asus, a marca Asus. Vai querer comprar baratinho um notebook. Então, cuidado, porque receptação também é crime. De volta ao estúdio. E aí E aí